Olá, queridos filhos! Olá, todo mundo! Eu e Elmo estamos aqui para celebrar o Dia das Crianças. Sabe por que esta semana tem o Dia das Crianças, mas tem mais um dia especial, o Dia dos Professores. Mas hoje estamos aqui para celebrar o Dia das Crianças, e vamos começar a cantar uma música de movimento, certo? Quer dizer algo, Elmo? Sim, feliz Dia das Crianças! Sim, para você também, Elmo! Obrigado! Você ainda é um filho! Elmo está 5 anos! Sim, eu estou 5! Ok, então vamos começar o nosso movimento! Fingers, snap your fingers together! Dance, dance, dance with me! Dance, dance with me! Dance, dance, dance with me! Dance, dance, dance with me! Excelent! Hooray! Agora eu tenho uma surpresa especial para você! Eu trouxe minha caixa de misterio com alguns amigos dentro! Vamos começar! A primeira pessoa que veio para celebrar o Dia das Crianças é uma princesa! Ela tem uma roupa azul, sua nome começa com a letra C, e ela tem uma roupa muito especial. Você conhece quem veio? Ok! If you said Cinderella! Hello, everybody! Happy Children's Day! Happy Children's Day! Cinderella is our friend! Now, another one! Let me see! It's a girl! She's blue! Yeah! She's blonde! Ela é azul! E ela tem o cabelo louro! Cabelinho amarelo! And she likes to sing! Ela adora cantar e tem uma família enorme! Do you know her name? You're right if you said Smurfette! Yeah! Hello, Smurfette! Hi, Miss Claudia! Happy Children's Day! I have another friend here! Let me shake my Mr. Box! Who is coming out? It's a dog! He's from the Paw Patrol! Paw Patrol! Paw Patrol! Do you know Paw Patrol? He's brown! And he has one orange hat! Ele é marronzinho, esse cachorro! E ele tem um chapéu laranja! Do you know his name? Starts with the letter Z! Yeah! Zuma! Happy Children's Day! I love this game! Let me see another one! Who is inside my mystery box! Ah! This is my favorite! He's yellow! And he's very funny! And he loves to say, Banana! 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 And he sings, Because I'm happy! Because I'm happy! You know? The Minion! Hooray! Hello Minion! I love you! Hello children! Happy Children's Day! The last one! Let me see! It's another dog! He is white! White! É um cachorro branco! And he has a friend! A boy called Charlie Brown! Ele tem um amigo que é um menino que se chama Charlie Brown! Do you know? Roop! 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 It's me! Snoopy! Yeah! Happy Children's Day! I'm so happy to be here! Thank you Snoopy! Did you like it? Many friends came to our party! I hope you enjoy our game and you have a very special day! Love you! Bye-bye! Bye-bye!